Olá pessoal hoje nós vamos fazer um bebedouro para galinha e eu vou mostrar para vocês um bebedourozinho muito simples e fácil econômico você não vai gastar praticamente nada feito com garrafa pet e a gente vai fazer agora esse bebedouro para galinha confira comigo o material que vamos precisar para fazer esse bebedouro de galinha é duas garrafas pet uma de dois litros e outro de 250 ml também um parafuso de parede esse tipo de gancho né que é para empendurar vamos precisar também de um estilete cola instantânea ferro de solda e uma pistola de cola quente então esse é o material que a gente vai usar no nosso bebedouro para galinha E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.